Se você tem estrelas demais Lembre que um sonho não volta atrás Chega perto e diz anjo Se você sente o corpo colar Solte o seu medo bem devagar Chega perto e diz anjo Bem mais perto e diz anjo Se uma coisa louca sai do seu olhar Se tem silêncio Deixa o amor entrar Pra ter tanta pressa de chegar Se eu sei o jeito e o lugar Se eu sei o jeito e o lugar Se você tem estrelas demais Lembre que um sonho não volta atrás Chega perto e diz anjo Se você sente o corpo colar Solte o seu medo bem devagar Chega perto e diz anjo Bem mais perto e diz anjo Se uma coisa louca sai do seu olhar Fica em silêncio Fica em silêncio Se você tem estrelas demais Se você tem estrelas demais Se você tem estrelas demais Se você tem estrelas demais